Pera aí, se você quer aprender a se maquiar, se vestir e ainda por cima arrasar nas suas fotos do Instagram, você veio no lugar certo. Aqui quem fala é a Nick do canal Nick Sanches e lá no meu canal tem tudo que você precisa e mais um pouco. Beijão, nos encontramos lá. Tu teve muita represália lá nos Estados Unidos, cara? Os caras tentaram te pegar? Sim, na realidade tinha reportagem que saiu duas semanas atrás, não sei se vocês leram. Então, tinha muitas coisas que foram reveladas, mas uma era que o CIA estava planejando como poder assassinar ou pegar o Júlio Nessange e deixar ele refém e levar ele para os Estados Unidos. São caras do Netflix, né? Sim, eles queriam matá-lo e essa reportagem também mostrou que naquela época eu tinha uma colega, Laura Poitras, que está uma jornalista trabalhando comigo, era o diretor do filme Citizen Four, que foi sobre o nosso trabalho, que ganhou o Oscar. E o CIA estava tentando... Na verdade, tem um Oscar também, esqueci disso. É, a classificada, essa e Joe Rogan, mais importante. E Joe Rogan, sim. Então, assim, eu estava tentando planosar, como podemos chamar eles de alguma coisa que não é jornalista, que é o broker da informação para esperar contra nós. E o que aconteceu é que meu plano era para voltar para o Brasil, eu queria viajar para Nova York para fazer muita mídia, para explicar o que estamos fazendo, por que é tão importante. E no último minuto, meus advogados, que eram bem próximos ao governo Obama, disseram que você não pode voltar para os Estados Unidos. Se você voltar para os Estados Unidos, tem uma possibilidade muito grande que você vai ficar preso. Eles querem te prender. Eu estou olhando para você como um perigo. Então, eu voltei para o Brasil, para o Dubai, eu fiquei aqui nesse país e não saí do país 11 meses, por causa dessa ameaça que o governo dos Estados Unidos estava fazendo publicamente e também com meus advogados, que tem uma chance grande que o governo vai ser preso se ele sai do Brasil. E eu saí só quando ganhamos o Pulitzer e Polk e apostamos que o governo dos Estados Unidos não queria prender a gente. Seria politicamente muito custoso prender um jornalista ganhador de um Pulitzer. Porque o governo dos Estados Unidos ama... E prender pelo motivo que ele ganhou. Por causa da reportagem. É porque o governo dos Estados Unidos ama acusar todo mundo. A China está atacando o jornalismo. A Rússia não respeita o jornalismo. E vamos ficar na prisão com o nosso Pulitzer. Na prisão vai parecer muito ruim para os Estados Unidos. É só por causa disso que voltamos. Entendeu. Entendeu. Que loucura isso, cara. Essa fase de sua cabeça, mano. Teve algum momento que tu ficou com medo? O momento que eu tinha muito medo, não muito medo, mas quando eu entendi que não era um jogo, é que... Não sei se você lembra, mas meu marido, David Miranda, que agora é deputado federal, mas naquela época ele estava trabalhando comigo com o meu jornalismo. Quando eu não consegui sair do Brasil, minha colega estava trabalhando em Alemanha, Laura Poitras, em Berlim. E foi uma parte do arquivo que Snowden Dick deu a gente que foi corrupto, que não conseguimos ter acesso. E ela conseguiu consertar, porque era brilhante. Mas ela não confia em ninguém para ir lá, para pegar, exceto David. Eu não consegui sair. Então, David viajou para a Alemanha, pegou a parte do arquivo que foi corrupto, e quando ele estava voltando para o Brasil, ele foi a Berlim para Londres. E na Londres, no aeroporto do Heathrow, ele foi detido 11 horas, 11 horas, sobre a lei do antiterrorismo, sendo ameaçado o tempo todo, que vamos te processar, porque você está carregando documentos segredos, não só o governo americano, mas também o governo britânico. E quase, quase não permitiu ele para sair. Queria botar ele na prisão. Caralho, eu sabia que isso tinha acontecido. Foi uma notícia muito grande, mas foi só uma semana, foi oito anos atrás, então muitas pessoas esqueceram isso. E só porque o governo brasileiro fez uma escândalo enorme diplomática, permitiu o David para sair, mas ele estava ameaçando para processar o David há três, quatro anos por causa disso, finalmente ele ganhou. Mas foi isso quando eu entendi, isso não é um brincadeira, quando você está desafiando os governos mais poderosos, que é poder. O poder é que alguém tem a capacidade de te punir se você faz alguma coisa contra eles. Foi divertido até naquela minuto. Que loucura, cara, mas para mim você tem uma história de vida muito foda. Que loucura, cara, mas para mim você tem uma história de vida muito foda.